Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para curtir o início de gameplay do game Terra-média Sombras da Guerra, é exatamente pessoal, o Shadow of Mordor né, que foi muito bom, o primeiro game da franquia, agora virando uma franquia do Senhor dos Anéis, eu não joguei na época galera, sinceramente, porque realmente eu não acreditava nos jogos, os filmes que viram jogos, nunca acreditei nesses jogos, apesar que nos últimos tempos a coisa está mudando, o Shadow of Mordor foi um jogaço, pelo que eu ouvi falar, e esse game também promete demais, então a gente vai curtir o início do gameplay aqui neste vídeo, vamos lá, não esqueçam do like tá, deixa o seu like aí para fortalecer, espero vocês nos comentários, lógico, sejam bem-vindos os novos inscritos e não esqueçam de ativar o sino das notificações, no YouTube não basta mais ser só inscrito do canal, beleza pessoal? pessoal, então vamos lá, pressione o X para continuar, estou muito feliz de poder estar trazendo esse game para vocês, vamos concordar com tudo aqui, vamos concordar com tudo, idioma do áudio português do Brasil, idioma do texto português do Brasil, correto, vamos lá, aqui o brilho, ajuste o brilho até você mal ver o símbolo do anel com a daga, habilitar HDR, não, eu não tenho o PS4 Pro, vamos voltar um pouquinho, acho que tá bom o brilho, tá bom, aceitar, ótimo, iniciar novo jogo, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções, pessoal, dificuldade da campanha normal, modo de fotografia, beleza, acho que tá tudo nos conformes aqui, né? então vamos lá, iniciar novo jogo, partimos, pessoal, dificuldade padrão, seus inimigos não vão sucumbir facilmente, você provavelmente terá a experiência completa do sistema Nemesis, show de bola, iniciar a história até agora já tive família uma esposa que coisa linda e um filho e eu se enterrei junto com todos que eu conheci bem bonito o jogo, hein? o que aconteceu comigo? estou morto? você foi banido da morte e agora vaga entre os mundos da luz e das sombras estamos unidos, Daryon a minha vida e a sua quem é você, Espectro? eu moldei a história da Terra-média eu forjei os Anéis do Poder Celebrimbor o maior artesão da Segunda Era Sauron enganou para que forjasse os Anéis ele torturou você e seu povo talvez essa dor seja o que nos une devia ter morrido com a minha família pensei que desejasse vingança mas há apenas um modo de encerrar o ciclo caracas chegou a hora de um novo anel os efeitos estão bem legais também, né, pessoal? prólogo o novo anel será que a direção de arte desse game vai estar, ó como diz o nosso querido BRKC a direção de arte tudo eu vi tudo eu senti nas chamas da montanha da perdição um guardião e um espectro unidos na morte forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro um anel do poder mas o poder pode cegar quem o busca e mesmo o mais forte dos elos pode quebrar o futuro o que vi não pode se concretizar Celebrimbor a morte o chama de novo o guardião como responderá só faltaram as legendas, né? depois eu já vou comentar sobre isso Talion isso é tão lindo onde encontrou? ainda tenho alguns amigos em Gondor o que houve, meu amor? o passado é o passado nada pode mudar temos que deixar esse lugar temos que ir agora a dublagem até agora tá ok, né, galera? acorde, Tyron 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 acorde o espectro o chama eu o chamo espectro o ou A CIDADE NO BRASIL Ele o aguarda. Ele o chama... Dahlia. Dahlia. Calibrior. Dahlia. 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 Eu vou achar você. Nada aqui além de sombra... Eu estou... Dahlia. O que eu ia falar para vocês sobre as legendas, eu já disse em um vídeo, acho que foi o gameplay do início do NEC, né? Vocês viram que lá no início o game falou sobre as legendas que estavam em português e tal... Por que que já não apareceu de cara, sabe mano? Tipo, acho que é preferência total de todos que as legendas apareçam, né? Apesar do game estar em português PT-BR dublado, né? Mas é legal, além de tudo, aparecer as legendas, né? Eu não sei porque eles já não colocam de cara, né? Eu confiei e a nossa intro, né? A intro do jogo ficou sem as legendas, mas tudo bem que o jogo está em PT-BR. Mas como eu falei para vocês, eu adoro, né? Manter configurações? As configurações foram alteradas. Gostaria de aplicar essas alterações? Sim. Bom, vamos lá. Segure R2 para andar furtivamente. Quadrado para matar um inimigo com morte furtiva. Então, vamos lá. Quadrado para matar um inimigo com morte furtiva. Então, vamos lá. Quadrado para matar um inimigo com morte furtiva. Então, vamos lá. Nossa. Preciso fazer silêncio. Ver a entrada? Ah, aqui a gente tem um pouco mais sobre os inimigos, né? Imagino. Orcs, soldados, né? Legal. Quem quiser ler, pessoal, só pausar o vídeo, tá? Vou descer com um pouco de calma aqui para vocês. Belezinha? Vamos lá. Indica que um orc está investigando uma perturbação. Tem um atento ali, então, né? Ligou. Basicamente, o sinal amarelo, né? Será que a gente vai atrair um triângulo? Que massa essa morte furtiva, mano. Talion, me liberte. Eu vou matá-lo. Será que a gente vai conseguir matar todos aqui na furtividade ou a gente vai ter que trocar com alguém, hein? Ó, aquele cara ali embaixo, ele tá esperto, ó. Eu acho que é aquele cara ali embaixo, né? Ou é outro lá em baixão? Vamos lá, eu confesso que eu tomei apreensivo aqui. Para não... R1 para agarrar inimigos. Tá, agarramos. Se talhar. Que maldade, mano. Que da hora. Eu estava no maior tédio também. Massa, até agora é legal. Apareceu um triângulo para mim aqui, pessoal. Vamos lá, dá para a gente descer aqui de boa. Muito bom essas mortes furtivas, né? Apareceu um outro comando ali. Para mim, não deu tempo de eu ver. Está chegando um cara aqui, hein? Vão vazar? Vão vazar, senão vai dar ruim. Morte furtiva. Caracas. Bom, a gente foi visto, né? Bom, vamos trocar um pouco também, né? Chega de furtividade. Caracas. Quantos inimigos, galera? De uma vez, triângulo. A gente tem tipo um quick time ali. Eu não sei se a gente matar os inimigos de forma furtiva. Eu não sei se a gente ganha recompensa por isso, né? Está limpo. Aqui, esse pontinho amarelo aqui é o nosso objetivo. Ah, legal. Eu achei que fosse um inimigo, tá ligado? O ícone é parecido. Segure X para correr. Aranhas aqui no chão. O jogo está bonito, hein? Caverna enorme, né, mano? Acho que um dos grandes charmes desse game aqui, além do combate, vão ser os cenários também. Acho que a gente vai ter uma variação boa de cenários. O que foi que fizeram com você? Você nos fez esperar. Liberte-o! Aranhas não abrem o mundo a presa, guardião. A menos que haja o primo maior. Já um boss, mano? De cara, assim? Não. Chamei-o aqui por um motivo. Devolva-o a mim. Agora! Agora! Você tem coragem para um homem, mas não é a sua espada que o salvará, quanto está disposto a sacrificar a sua fé. Eu já sacrifiquei tudo. Não tudo. Ainda não. Você quer o anel. Você me daria o anel? Pelo espectro? E eu ficarei ao lado dele na sua teia. Eu sou Larakara. E minha moeda é a verdade. Eu também não o entregaria. O que aconteceu, mano? Impressionante, guardião. Deve valer algo para você. Vá ter seu fantoche antes que ele morra. Está sangrando o pescoço? Você se tornou, talha. O poder dela já era grande. E você deu a ela o meu. Eu coloquei minha energia vital naquele anel. Então precisamos recuperá-lo. Larakara! Já fiquei com o controle aqui, né? Na mão. O anel foi perdido. Concentre-se em Minas Itil. E nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam. Concentre-se no Palantir. Sauron não vai parar até ter toda a Terra-média dominada. O Palantir deve ser protegido. Pensei, vai que pinta algum... Quick Time, né? Preciso saber se a visão de Larakna é a verdade. Habilidade Detonar permite que você use golpe sombrio em braseiros para fazê-los explodir e deixar inimigos em chamas. Algumas dicas aí na hora dos lodgings, né? Ato 1, o Cerco de Minas de Itil. Não sei se eu pronunciei certo. Já peço desculpas desde já. Começando pelo nome, né? Esqueci o nome dele já. K'Lê. Era K'Lê alguma coisa, né? Não S'E-Lê. A aranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em mortos não pode cair. Coisa linda, mano. Doce que! Coisa linda, mano. Coisa linda, mano. Coisa linda, mano. Coisa linda, mano. Terra-média, sombras da guerra. Shadow of War. Tô gostando, galera. Tô gostando. Eu acho que o jogo promete, hein? O Baratir é nossa missão Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron Os seus exércitos serão invencíveis O destino da cidade não importa Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro Precisamos fazer algo Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor E eles podem levar-nos ao Palantir Precisamos achar um delator e fazê-lo falar Novo objetivo Descubra informações sobre o Comandante Ork Segure X e vá em direção a uma borda Para pular de qualquer altura Você não sofrerá dano pela queda Ótimo Pessoal, olhem isso, mano Isso aqui já estamos no gameplay, tá? Ai, que delícia! Que bonito, mano Vamos lá Pressione X, né? Bom, bom Vamos, vamos, deixando o tempo aqui embaixo Pronto Meio marca Segure bolinha para interrogar um delator Tome a cidade baixa e é um soldado Tome a cidade alta e é um rei Ele tá sozinho ali? Quem lidera a busca pelo Palantir? Capitão desconhecido Revelar informações Esses são os Capitães de Sauron Na liderança do Cerco Interrogar delatores pode fornecer informações Pressione X para obter informações sobre este Capitão Vamos lá revelar informações então, pessoal O Portador da Guerra Obter informações sobre Capitães Revela suas fraquezas Permitindo focar em suas vulnerabilidades E usar o poder do Espectro para ampliar seus medos Esse Capitão é um Comandante Ele sempre estará cercado pelo seu bando de soldados Pressione X para marcar o seu alvo Beleza, acho que tá marcado Bom, agora a gente vai decidir Se a gente vai aprender muito do jogo, né, galera? O Capitão que lidera a busca está na Cidade Baixa Então ele irá mais adiante Ache o raço do Comandante York Tem mais inimigos por aqui? Tá Tem outro delator ali E eu acho que é legal a gente ir coletando as informações Sobre os nossos inimigos que a gente vai enfrentar ali na frente, né? Ele já me viu, já Bom que eu acho que vocês vão querer ver porrada também Então já é interessante já Nesse caso, né? Eu acho que esse é um dos prêmios Por a gente ser furtivo, né? A gente coletar informações sobre os próximos inimigos Os inimigos mais cascudos, né? Imagino eu Tá aí loot Zé Lutinho quer loot Esse é um jogo que deve ter bastante elementos de saque, né? Então Né? Tô sentindo falta já Tá, tem um humano ali na frente Será que a gente consegue interrogar ele, galera? Será que dá pra passar aqui por trás? Não dá pra passar aqui Tem alguém espreitando? Veja o guardião Calma Sai daqui, vai Combate um hack and slash básico, né? Tá bem de boa Bem intuitivo O último soberano quase me mata de sua Se ele tivesse sido um bom soberano, teria matado Dá pra interrogar, hein? Você é mesmo O portador da guerra Será que é o mesmo? O comandante dos senhores da guerra R3 Detalhes Será que é o mesmo? A gente já pegou os detalhes dele Por isso que não apareceu nada Perdoado por furtividade Eu acho que sim Eu acho que sim Ah, não Dá pra gente Ah, eu entendi Agora dá pra gente ir revelando As informações dos outros, né? Berserker dos míticos Vulnerável à furtividade Ração para feras Aviso Você não pode mudar seu alvo Ah, entendi A gente marcou um Então a gente não pode marcar o outro Beleza Mas a gente conheceu mais sobre ele Isso que importa, né? As fraquezas dele, né? Então é sempre importante A gente Pegar os delatores, né? Fazer um ataque furtivo aqui Fazer um ataque furtivo lindo Tô com um ninja aranha nas orelhas São quantos ali na frente? Tem bastante, né? Mas a gente já percebeu que Os combates Envolvem bastante inimigos, né? Eles até que lutaram bastante Pela cidade do meio Não importa Na hora do ataque final Eles vão cair como todos os homens Você É o nunca morto Achei que ele tava morto Ele tá Dá-lhe um quarto Eu acho que isso daqui não vai ser fácil não, hein? O arco Opa Como a gente usa esse arco? Modo à distância Segure L2 Olha, bem pequenininho o ícone ali do botão, né? Para mirar com o arco Segure R2 para carregar seu disparo E causar mais dano Solte R2 para disparar Disparos carregados na cabeça São devastadores Legal a gente saber disso Ai, que delícia, cara! Que massa, pessoal! Congela o tempo de novo? Não, tomou no dano Que da hora, velho! Eu tô querendo apertar o triângulo ali na hora Só que eu não tô conseguindo Segure R2 Finalização em solo Não, não O que eu tô fazendo, pessoal? Eu queria finalizar É o R2 ou L2 Para fazer a finalização em solo? Ó, então aquela barrinha carregando ali É o tempo que a gente tem de... Do tempo que tá congelado, né? Galera, a gente tá chegando aqui No nosso próximo objetivo, né? Ache o rastro do Comandante Ork Vamos chegar, acho que dá um tempinho a mais Mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui Agradeço a todos Nós temos que ajudar O Palantir é um artefato poderoso Se acaso nós o tivéssemos Poderíamos virar o jogo L e R para focar na trilha Novo objetivo Siga o rastro do Comandante Ah, legal! A gente examinou então as pistas Beleza Eu vou ficando por aqui, galera Agradeço a todos, tá? Não esqueçam do like para fortalecer Eu vou estar streamando muito esse game aqui Pelo menos nessa altura do campeonato Quando o vídeo está sendo lançado Tá bom? Se você ainda não faz parte do canal extra E outros links importantes da descrição Acessem, tá? É isso Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o joinha Se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Para muito mais Sobre Shadow of War E outras coisas interessantes Sobre o mundo dos games Em geral Obrigado por assistir, galera Vou ficando por aqui Tchau, tchau! Tchau!